Olá, estudantes do primeiro ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Comigo, professora Sumaya. Olha eu aqui, a minha bonequinha e o meu crachá. Vocês também têm o crachá de vocês separadinhos aí? Então deixem aí para já já a gente usar. E agora, nós temos os combinados de sempre ficar com o quê? Com as nossas mãos limpas, com os materiais higienizados, de usar a máscara se for sair, né? Passar álcool em gel. E isso tudo, a Juliane e o Joãozinho cantaram. Vamos ouvir a mensagem? Cantem junto com eles. Chame toda a família para cantar. Vamos lá? Cada um na sua, cada um na sua casa. Cuidando do seu ninho, não sai batendo asas. Lava as mãos, vem com sabão. Cada um na sua, cada um na sua casa. Cuidando do seu ninho, não sai batendo asas. Lava as mãos, vem com sabão. Esconde, esconde, esconde. Esconde, esconde, joga a peteca para o ar. Cada um na sua, cada um na sua casa. Cuidando do seu ninho, não sai batendo asas. Cantaram juntos? E o mais importante é que essa mensagem a gente consiga transmitir para todos, não é mesmo? Que a gente tem que lavar bem as mãos, fechar a torneira para não desperdiçar água. Se a gente for sair de casa, usar a máscara. Então, deixe esse recado para todos que vocês encontraram. Combinado? Então, vamos aos nossos materiais. Hoje, eu fiz diferente agora o desafio. Eu vou colocar a palavra para vocês me falarem qual é o material. Mas agora eu troquei a ordem. Olha lá. O que será que começa ali com a letra C? Caderno. Muito bem. Então, separe aí. Seu caderno ou a folha que você faz o registro. Vamos para o próximo. O que eu escrevi aí? Lápis de escrever. Isso mesmo. Vocês estão bem espertinhos. Próximo. Com B? Borracha. Isso. Muito bem. E o próximo? Com L também? Lápis de cor. Muito bem. Próximo. O que você acha que vai aparecer ali? Isto. Com A é apontador. Muito bem. E a última, eu vou ajudar. O último material é uma folha de papel. Então, olha lá. Eu sempre peço para vocês a folhinha para a gente poder interagir e fazer as atividades juntinhos. Então, pode ser uma folha grande. Pode ser uma folhinha menor. E nós vamos usá-la mais no final da aula. Tá bom? Pode ser folhinha usada. Não tem problema, não. Então, deixe tudo reservadinho aí e vamos escrever o nosso cabeçalho. O seu lápis já está apontado? Sua borrachinha já está aí do ladinho? Então, vamos fazer o nosso cabeçalho. Pergunte o dia, o mês, o ano. Vocês já sabem. Coloquem o nome. Assim como eu mostrei para vocês no meu crachá, vocês também têm. Quem souber o nome todo, coloque. Quem não souber, coloque só o primeiro. Aula, LP de Língua Portuguesa e enfeite o seu caderno. Capriche na letra, preste bem atenção. Eu já retorno. Coloque o seu caderno. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 E aí, que número que saiu? O número 3! Então, agora nós vamos para a nossa trilha e vamos percorrer 3 casinhas. Vamos lá? O ratinho vai andando junto. Então, a gente está saindo do início e vai... Um, dois, três, caímos no envelope de número 2, vejam que no nosso envelope tem os desenhos dos nossos amigos que eles fizeram para a gente. Esse desenho, quem desenhou foi a gente, quem desenhou, quem desenhou foi a natalha e a gente tem o que tem que tem que atividade que tem no envelope de número 2. Vamos lá. Vou ler. E aí, quem é que sabe quais são as vogais na palavra raposa? Nós temos o quê? E aí, quem é que sabe quais são as vogais na palavra raposa? E aí, quem é que sabe quais são as vogais na palavra raposa? E aí, quem é que sabe quais são as vogais na palavra raposa? E aí, quem é que sabe quais são as vogais na palavra raposa? Então, vamos lá. Ó, o A, o O e o A. Agora, confere aí no seu caderno que eu já retorno. Se inscreva no canal. Conferiram? Está tudo certinho? Então, agora, vamos para o próximo desafio ainda. Quais são as vogais no nome? Quem sabe que nome que está escrito aí? Isso, sumai, é o meu nome. Então, olhem lá. O meu nome tem várias vogais. Quais são as vogais do meu nome? Falem lá comigo. O U, isso mesmo. Qual mais? O A, o I e o A. Olha, U, A, I, A. Olha quantas vogais tem? Quatro. E olha lá, por que eu coloquei o U, ele repete? Não, então eu usei uma cor. O A, ele se repete? Sim, então eu usei o vermelho. Olha lá, duas vezes, eu tenho duas vogais. A. E o I, repete? Não, então eu contornei de azul. Então, agora, vocês vão registrar lá no caderno de vocês, mas também vão contornar já as vogais, ó. Não se esqueça de caprichar. Vamos lá. E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Conseguiram registrar? Muito bem. Então agora vamos rodar o dado para saber quantas casas nós vamos andar? Então vamos lá. Dado rodando. Muito bem. Que número que saiu? O número 1. Então agora nós vamos para a nossa trilha. Vamos lá caminhar? Então uma casinha só o ratinho vai andar. Vou tirar aqui. Caiu nessa casinha. O que será que está escrito? Volte para a primeira casa. Mandou eu voltar. Então o ratinho vai voltar ali para o envelope de número 1. Vamos ver. Olha, agora nós temos o desenho de outro grúfalo. Quem desenhou foi o Nicolas. Tá? Olha que graça. Bonitinho, né? Então vamos ver o que tem de atividade no envelope 1. Vamos ver. Vamos ler aqui. Quantas sílabas tem a palavra? Vamos ver qual é a palavra agora. Floresta. Fizemos na aula passada com a franjinha e contamos. Floresta. Quantas sílabas tem? Então vamos ver. Eu tenho aqui os pedacinhos e nós vamos formar as sílabas. Então olha aqui. Floresta. Vamos conferir se está certo? Floresta. Vamos contar? 1, 2, 3. 3 sílabas. Vamos confirmar então lá no telão? Então vamos lá. A pergunta era do primeiro envelope. Quantas sílabas tem a palavra floresta? Então olha lá. 1, 2, 3. Muito bem. Acertamos. Então agora vamos registrar? Ali no número 3 no seu caderno você vai colocar as sílabas. O floresta. Floresta. Tá. Então flore, tracinho, res, tracinho, tá. E vão colocar ali ao lado num quadradinho, num círculo, onde vocês quiserem, o número 3, que é a quantidade de sílabas da palavra. Então caprichem e eu já retorno. Tchau. 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 Registraram direitinho? Floresta. Muito bem. Então agora nós vamos rodar o dado novamente. Que número aí na sua casa você acha que vai sair? Que número que vocês querem que saia? Porque agora a gente voltou ali para a primeira casa. Olha, a gente tem que caminhar tudo de novo. Que número será que vai sair agora, hein? Vamos torcer? Vamos lá. Roda o dado. Saiu o quê? O número 4. Muito bem. Então agora nós vamos para a nossa trilha e nós vamos andar 4 casas. Então vamos lá. Estamos na primeira. Vamos juntos. Vamos juntos. Uma, duas, três, quatro. Paramos no envelope de número 3. Vamos deixar o ratinho lá aguardando. Porque afinal de contas ele que foi caminhando na floresta ali na história. Então vamos para o envelope de número 3. Olha lá. Outro grúfalo. Olha que bonito esse grúfalo. Vamos ver quem desenhou. A Isadora. A Isadora desenhou esse grúfalo. Bem bonito, né? Vamos ver. Aqui temos no envelope de número 3. Marque as imagens cujos nomes rimam com a palavra. Marque as imagens cujos nomes rimam com a palavra. A palavra é... Olha lá. Leiam para mim. R com a... Rá. T com o... Tô. O que que é? Rá. Tô. Então vamos lá para o slide para a gente ver. Então vamos lá. Então vamos marcar as imagens. Vou mostrar. Preste bem atenção. Olha. O som tem que ser parecido. Rá. Tô. O final tem que ser bem parecido. Vamos ver. Primeiro animal ali. Quem que é? Gato. Olha lá. Rima. O som é parecido. O som final. Rato. Gato. Rimou? Isso mesmo. Então gato rima. Muito bem. Vamos para o próximo animal. Sapo. Vamos ver se rima. Qual era a palavra mesmo? Rá. Tô. Olha lá. Rá. Tô. Sapo. Falem junto comigo para vocês poderem escutar. Para ver se é semelhante. Vamos lá. Então vamos falar primeiro aqui. Rá. Tô. Sapo. Rima. Muito bem. Ele rima. Então agora nós vamos para o outro animal. Vamos ver lá. Vamos falar de novo. Rá. Tô. E agora o que? Cobra. Rimou? Rato. Cobra. Ó. O tô e brá. Não, né? Então vamos para o outro animal. Lá em cima agora. Coruja. Falem comigo então primeiro aqui. Rá. Tô. O outro. Coruja. O som final não rima, né? Não é parecido. Não. Então agora vamos para o animal de baixo. Que é quem? O pato. Então vamos falar aqui de novo. Rá. Tô. E o animal? Pá. Tô. E aí? Rimou? Rá. Tô. Pato. Rimou. Muito bem. E o último animal? É quem? A raposa. Então vamos falar aqui. Rá. Tô. Rá. Tô. Raposa. Um termina com Tô e o outro com Zá. Vamos de novo. Rá. Tô. Rá. Raposa. Não rima. Não é mesmo? Então quais são os três animais que a gente conseguiu marcar ali que rimam com rato? Gato, sapo e pato. Vamos ver então ali na tela? A palavra era rato. Que começa com r. Qual era o próximo animal que a gente encontrou? Olha lá. Colocamos, só trocamos a letra G, o R pelo G e formamos o quê? Gato. Muito bem. E depois? Nós encontramos o quê? Com P. P com A. Pá. Ficou o quê? Pato. Então, esses três animais, essas eram as três palavras que rimavam com rato. Então agora, vocês vão registrar lá no caderno de vocês, no número 4. Bem bonitinho. Caprichem na letra. Vão escrever rato, gato e pato. Já retorna. Vão escrever rato, gato e pato. Vamos lá. 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 Conseguiram registrar? Então agora vamos fazer o quê? Nós vamos rodar o dado e nós vamos ver quem está torcendo para que saia dois. Quem está torcendo para que ele já vá logo ali para o quatro, para o outro envelope, para ele já chegar aqui, para ele encontrar com o grúfalo lá na chegada? Que número você quer que saia? Um outro grúfalo. E o que é o grúfalo? E o grúfalo? Vamos ver aqui, vamos lá? Ele tem presas. Ele tem presas. E aí, vamos lá. 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 E aí, vamos lá para a trilha. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.